Olá pessoal, aqui é o Denilson. Bom, a questão que nós vamos discutir hoje é, dá para aprender inglês? Eu digo falar inglês, começando pela leitura, começando com a leitura de textos ali na sua rotina? Isso é o que nós vamos discutir aqui hoje. E a boa notícia é que eu diria que dá sim, isso é completamente viável. Eu vou discutir aqui com vocês uma trajetória, um caminho que você pode seguir para vir a falar inglês, começando pela leitura. Eu já discuti aqui anteriormente, no vídeo anterior, inclusive, se você não assistiu ainda, só procurar aqui no canal, o vídeo anterior, que é fundamental você aprender as técnicas de leitura em inglês. Então, ao aprender as técnicas, são bem básicas, são simples, elas são diferentes da maneira como nós fazemos a leitura em português, mas é importante que você conheça as técnicas para você não ter aquele choque cultural. Você lê um idioma da maneira como faria a leitura em outro, na sua língua portuguesa. Então, isso não é bom, não é produtivo, cria um choque ali e atrapalha a interpretação. Então, vamos lá. Se você aprendeu a ler essas técnicas, a ler de acordo com essas técnicas, você já tem ali a sua metodologia, você já sabe como abordar um texto, partir do básico e ir caminhando, você vai lendo ao longo do tempo, aumentando o vocabulário, mesmo que você comece com a sua, digamos, com a sua área de conhecimento, seja ela na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional. Então, esse aqui é um ponto bacana, interessante, para quem começa com a leitura para a vida acadêmica e profissional e como caminhar para vir a falar inglês. Esse é um ponto que todo profissional, na verdade, gostaria de atingir. Ou seja, você caminha com a leitura, resolvendo um problema ali imediato acadêmico e, ao mesmo tempo, você sente que está progredindo para vir a falar inglês, porque enquanto profissional você vai precisar se comunicar, apresentar na empresa, enfim, ou num congresso. Então, como chegar lá? É isso que nós vamos ver. Então, se você já tem as técnicas de leitura, aí você precisa, obviamente, da rotina de leitura. Então, você tem que ler um pouco todos os dias. Essa leitura todos os dias, ela vai ser o seu processo de imersão. Ela é o seu contato com o inglês diário, tal como se você estivesse no exterior. Então, muitos têm essa crença de que, ah, não, só vou aprender inglês, só vou falar fluente se eu estiver no exterior. Na verdade, por que a pessoa aprende inglês no exterior? Porque tem muito contato com o idioma, porque interage. Agora, tem como fazer isso se você mora no Brasil? Sim, e o principal caminho é a leitura. Se você começa com a leitura, leitura de textos técnicos, leitura de textos acadêmicos, você migra. Você pode migrar para a leitura de notícias, jornal, revista, material online, assim como você pode, e se for possível, mesmo que não seja muito a sua área de interesse, migrar também para a literatura. Porque a literatura tem muitas situações do cotidiano. Então, você pega toda aquela estrutura, todo aquele vocabulário que você ganhou ali, lendo para a sua vida acadêmica, e vai para o campo literário. Isso é fundamental. Você pode ler tanto os textos clássicos da literatura, quanto uma literatura moderna. Então, você vai lá, compra o material, hoje tem livro online, tem livro e PDF, uma série de coisas. E aí, você cria um ambiente ali onde você consome uma linguagem que é para comunicação ali direto entre as pessoas. Aí, nesse ponto, digamos, você já tem leitura de textos técnicos, da sua área acadêmica de conhecimento, notícias e textos literários, que tem mais relação com a sua vida cotidiana. Então, digamos que você conseguiu estabelecer esse processo, e você já lê tudo isso. Aí, um passo que você pode dar, e ele pode ser dado depois de um tempo, ou já desde o princípio, é fazer a leitura de textos com áudio. E para isso, tem vários materiais disponíveis na internet. Tem materiais disponíveis na internet, tem ferramentas que fazem a leitura de texto, a leitura digital, né? Enfim, não é um nativo fazendo essa leitura, mas ela é uma leitura, digamos, feita por computador. Hoje em dia, eu diria que os aplicativos estão muito bons, tá? Não é um ser humano real, mas a pronúncia é certinha. Então, ele ajuda você. Então, se você estiver lendo ali um texto em PDF, tem como você colocar lá aquele texto para ser lido. Tem complementos do Google, Google Chrome, etc., que você adiciona ali, que ele faz a leitura dos seus textos de notícias. Ou, se você vai diretamente para os canais de notícias, muitos deles têm os podcasts, ou vem o texto com áudio, e aí você lê e acompanha ali o texto com áudio. Aí você, no primeiro momento, vai fazer a leitura de textos junto com áudio. Você pode até ler primeiro e depois faz aquela sessão ali somente de acompanhar o áudio com o texto. Aí você pode, em seguida, caminhar para um outro ponto, que é somente ouvir o áudio. Digamos que você faça um procedimento onde você tem três etapas. Primeiro, uma leitura. Segundo, uma leitura acompanhada do áudio. Terceiro, somente o áudio. Isso é bom você fazer com materiais mais curtos, que duram aí cinco minutos, seis minutos. E para isso, tem sim disponível na internet sites com áudio, texto com áudio, que traz o transcript. Normalmente, as principais agências de notícia têm o áudio e têm o transcript. Ou vídeo com legendas. Um material que eu acho fantástico, simplesmente o melhor de todos para você fazer isso é o TED Talks. O TED Talks é maravilhoso. Você tem os vídeos. Você tem, normalmente, ali abaixo uma legenda. E aí você pode, por exemplo, assistir um vídeo com a legenda em português. Você vai entender melhor. Depois, você vai assistir ao vídeo com a legenda em inglês. Tem como você acompanhar somente a legenda. Isso é só um exemplo, porque você tem vídeo. Então, se você começa com texto e caminha para texto com áudio, depois você caminha para vídeo com texto. É um passo. Aí você começa a diversificar os seus materiais. Então, você já tem leitura de textos técnicos. Você já tem leitura de notícias. E você tem agora... Ou melhor, esqueci do ponto do texto literário. Você tem texto literário. Tudo isso pode ser lido com áudio. E aí você caminha para o vídeo. Depois disso, você pode caminhar também para filmes, seriados. É um processo que leva ao outro. Aí você pega lá os seus filmes favoritos, seus seriados favoritos, e vai assistir com a legenda em inglês. Áudio em inglês e legenda em inglês. E se você faz isso rotineiramente, você vai perceber que futuramente você pode retirar a legenda em inglês e acompanhar somente o áudio. É importante você entender que essa legenda em inglês vai dar suporte para você ali por um tempo. Ah, mas eu não entendo a legenda em inglês. Por isso que você tem que ir lá no primeiro ponto, onde eu falei. Você precisa aprender as técnicas. Porque juntamente com as técnicas, você tem o processo de aquisição de vocabulário. Você vai compreender as estruturas. Então, se você segue esse roteiro, são cinco passos aqui. Se você segue esse roteiro e chega no ponto de assistir filmes, filmes e seriados ou notícias, vídeos na internet somente com áudio em inglês, aí você vai se tornando capaz de falar. É importante praticar você falar inglês? Sim, é importante. Agora, se você não tiver uma base muito sólida, uma fonte onde você lê muito ou escuta muito, você nunca vai conseguir falar. Então, pode ser que isso não resolva 100% da sua prática do speaking, mas ele vai ser a base. Sem isso, você não consegue falar. Você não tira a sua fala simplesmente do nada. Vou falar aqui da fala. Você tira a sua capacidade de falar da sua fonte de leitura e da sua fonte de listening. Bom, então, recapitulando aqui. Primeiro ponto, as técnicas de leitura. Segundo, a sua rotina de leitura. Terceiro, a sua leitura com áudio. E quarto, somente áudio, seu consumo somente de material com áudio. E quinto, agora vamos lá. Você junta tudo isso, todas essas quatro ferramentas, e aí você lê com frequência, assiste a vídeos com frequência. Enfim, não interrompa o seu processo. Você precisa de contato permanente, que é a nossa quinta ideia. Ok? Bom, espero que você tenha gostado das dicas. Eu vou deixar um link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você conhecer as técnicas, que é o ponto inicial. Então, lá você tem uma série de vídeo-aulas gratuitas, que explicam para você como funcionam as técnicas em inglês. E, a partir dali, é só implantar o método e seguir com a leitura. Ok? Então, eu vou deixar o link disponível aqui no vídeo. E se você estiver no Instagram, o link está na bio. Ok? Obrigado e até o próximo vídeo. E aí